Bom, vou cavocar, se é isso pra fazer eu não faço a mínima ideia, eu tô aprendendo a jogar, dá pra ver que o gráfico tá bem mais bonito aqui ó E aí, tudo bem aqui por mais um vídeo, estamos iniciando mais um vídeo de Euro Truck Slater 2 E estamos aqui com mais um mod muito na hora pro jogo Dessa vez, mais um mod de busão, mais um mod de ônibus aqui pro jogo Dessa vez, não ônibus rodoviário, mas sim um ônibus urbano aqui pro jogo Mais um mod muito na hora, é um ônibus da Mercedes-Benz, ele tá muito top, ele tá muito bem feito Tem motor, tem transmissão, tipo, tem os itens personalizados como motor, transmissão, tem também o interior diferenciado A parte externa, obviamente, toda diferenciada, é mais um mod muito legal aqui pro jogo Então bora comprar? Vamos aqui em concessionárias A gente obviamente já tá comprando ele na concessionária da Mercedes, que é aqui na Alemanha Vamos comprar aqui, visitar a concessionária Você deseja viajar para a cidade de Stuttgart Stuttgart Bora sim, bora para Stuttgart Estamos aqui, ó Só esse modelo mesmo Bom, esse modelo ali, ó, vocês viram que era o primeiro ali Mais um mod muito legal aqui pro jogo Ó, bonitão, esse Mercedes aqui, ó Esse aqui é o modelo novo aqui, o Actros O Mercedes-Benz Actros novo 2548, né, 2548 o modelo Muito louco, muito top Em breve eu vou estar fazendo uma viagem com esse caminhão, acho que eu nunca viajei com esse caminhão Acho que eu nunca viajei, deixa eu ver por dentro aqui Acho que eu nunca viajei com esse caminhão Caramba, sério? Eu não lembro de ter viajado com esse caminhão Ô louco, eu acho que eu não viajei ainda Com esse Mercedes-Benz Actros Eu não viajei, eu não lembro desse caminhão aqui Realmente eu não lembro de ter dirigido já esse caminhão Caramba, o caminhão tá aqui, acho que é um tempo já Já tá o maior tempo aqui na loja E eu não tinha viajado ainda com ele Nossa, que louco Vocês querem que eu esteja fazendo uma viagem com esse Mercedes-Benz Actros Com esse caminhão aqui? Você quer que eu esteja fazendo uma viagem com ele? Se você quer, diga aqui nos comentários Tá, vamos lá comprar um busão Porque realmente eu não tinha viajado com ele Tá aqui, ó, tá aqui Um busão muito da hora, ó Um modelo Aracaju, Aracaju exatamente Olha só, um modelo de busão muito da hora Vamos comprar então Vamos substituir aqui pro nosso caminhão Vou primeiramente ali na loja de personalização Ver o que dá pra mudar nesse ônibus Ver o motor, ver os itens de personalização disponíveis pra ele Daqui a pouco já vamos tá fazendo uma viagem Olha que ônibusão da hora, hein Baita ônibusão aqui, brasileiro Claro, brasileiro ali, ó De... Não tem placa não, hein Mas é Marco Polo Marco Polo é uma marca brasileira Tá aí, Aracaju E é uma marca Marco Polo, né? Marco Polo é uma marca brasileira Vamos chegar aqui E vamos aqui em loja de acessórios Eu não sei se ele tem pinturas Eita Agora ficou bom Tá aí Que que é isso? Que doidura Que loucura Que coisa doida Olha que maravilha Ficou linda A caça é perfeita Assim ficou Perfeitamente perfeito Olha só que coisa maravilhosa Olha só que coisa Linda Que coisa glamurosa Olha só que coisa Super hiper fantástica Que que é isso? Desinstala isso Isso aqui É isso Assim fica bom também Assim eu gostei, hein Assim ficou maravilhoso Maravilhoso Que que é isso? Mas vocês podem ver Que é um modelo brasileiro Isso aqui é um ônibus brasileiro Aqui pro jogo Ah, motor aqui Isso aqui é importante Motor de 598 cavalos No busão É o que? É o busão espacial É o busão da NASA O busão espacial Pra que que o cara Que é o motor De 598 cavalos Em um ônibus urbano Ônibus urbano Não anda ligeiro Não é? Não é ônibus rodoviário Que vai andar Nem ônibus rodoviário Acho que ônibus rodoviário Dificilmente anda mais de 100 Tipo A maioria dos ônibus rodoviários É no limite da rodovia 80 anda 80 Dificilmente anda mais que 100 Não porque não tem motor Claro que tem motor Porém Ônibus rodoviário Transporta muitos passageiros E Os caras sempre orientam Os motoristas Não querem dirigir ligeiro Sempre dirigir No limite da rodovia Pra não ser perigoso Pra ninguém Então ônibus rodoviário Mesmo tendo motor Pra andar ligeiro Acaba não andando Porque O correto É realmente Seguir o que tá na rodovia Poucas rodovias do Brasil São a mais de 100 Tem umas que são 120 Porém É meio difícil de ver Tipo A maioria das rodovias Assim pra viajar É 80 Tá não Não a maioria Mas tem rodovia 120 Porém Não é tão comum Quanto 80 Mas esse ônibus aqui É um ônibus urbano Isso aqui não vai dar ligeiro De jeito nenhum O ônibus tem até Uma catraca ali Um negocinho de catraca Quando eu era pequeno Eu passava pro baixo Era muito da hora Então vamos colocar Um motor aqui de 408 400 Sei lá qual é o motor Vamos colocar 456 Já é muito cavalo 456 Vou colocar Esse aqui mesmo Não tem um ônibus Aqui ó Tá aqui o motor torino Ah não tem Colocar o motor certo Motor torino Esse aqui Esse aqui que é o motor Que deve ficar Motor aí de 320 cavalos Que é muita coisa né 320 cavalos É muita coisa É muita coisa É muito cavalo Vamos deixar isso aí Pneu Tem personalizado Ahn Botar aqui ó Rodão esportivo Uhul Que loucura Ô louco Ô louco hein Sentiu a pressão ó Sentiu a ostentação Rodão esportivo no busão Ô louco Que isso hein tio Que loucura Que doidura Que loucura Que doidura Vou colocar aqui ó Colocar É colocar a dark Aqui também A dark Dark E nem tem O estelago Coloca aqui o estelago Na frente Perfeito Pneu Colocar o pneuzão aqui Só que não Pode gestar esse pneu aí mesmo Tem mais alguma coisa Pra mudar aqui em cima Ó os passageiros Colocou a galera feia Colocou A turma de feiosos A turma de feiosos Já embarcou no busão É só Feiosos Olha aquela tiazinha ali Olha só O estado Olha a cara da tiazinha Olha só o estado da tiazinha Olha só que coisa bem feia Olha esse tiozão aqui Que que é isso Que loucura Que doidura Beleza Vamos confirmar o pedido Pessoal já tá embarcado Já tá tudo bonito Tudo maravilhoso Tem alguma outra pintura Não tem né Só essa pintura aí mesmo É Não tem outras pinturas Ok Saímos aqui da loja de pinturas Bora viajar Viajar não né É ônibus rodoviário Não se viaja com ônibus rodoviário Se anda na Não É um ônibus urbano né Não se viaja Com ônibus urbano Ônibus urbano é pra o que? Pra andar Na cidade Mas vamos dar um rolê com ele Vamos dar um rolê na estrada com ele Deixa eu dormir primeiro aqui Que eu tô com bastante sono Tá descansadinho aqui primeiro hein Passageiro dorme tudo junto né É bom que Os passageiros tem que tudo dormir junto né Vamos dormir Vamos dormir tudo junto Tudo maravilhoso Vamos descansar mais um pouquinho ainda Aqui ó Deu acorda Acorda Quase meio dia ó Onze horas e cinquenta e nove minutos Olha o pessoal feio ó Que que é isso? Fez curso Fez curso Ela fez curso ali ó Fez curso Fez curso de feiura Fez curso de feiura Fez a faculdade de feiura hein Que que é isso? Que loucura Bora Mas vocês podem ver que o busão tá muito bonito Olha só por dentro como tá bem feito Olha o busão da Mercedes Olha só tá bonito hein Tá muito bem feito Tanto por fora Olha o modelo dele por fora Tá muito bonito Sem nenhum bug E por dentro também Como eu já falei Muito bonito Muito bem feito O volante furando perfeito Velocímetro funciona Contagino funciona Pisca funciona O painel digital no meio ali ó Muito bem enquadrado Muito bem colocado ali Em geral Mais um mod De ônibus aqui Muito bom pro jogo Se você curtiu Já avalia o vídeo Que é muito importante Muito importante mesmo Você sempre deixar no vídeo A sua avaliação Se você gostou ou não É muito importante mesmo Você avalia o vídeo Então dê sua avaliação Aqui no vídeo Mas olha só Tá bonito o busão hein Então eu vou posicionar Meu banco aqui De maneira mais correta Que é um pouco mais pra cima Não, não a visão mais pra cima Eu quero subir o banco É no F aqui O F pode subir o banco Agora deita a visão aqui ó Bota a visão um pouco mais pra baixo Pra baixo né E inclina aqui Não precisa inclinar Tá legal Assim tá Tá uma posição boa Pra dirigir um ônibus Segundo Deu ré Quem tá dando ré sozinho Tá possuído Que loucura Olha só o câmbiozinho O câmbio do ônibus ali ó Câmbiozinho bem pequeno hein Bem pequeno esse câmbio Só faltou aí o GPS né Nem vi se tinha lá em opções Pra colocar GPS Acho que não hein Acho que nem tinha opções lá na De acessórios como GPS Ou talvez se tinha Eu nem vi Eu não vi vai Eu não vi Se tinha GPS lá pra colocar Eu nem vi Mas o importante é que ó O busão vai que vai Tem uma quanto ó 110 110 já que colou no ponteiro Olha lá 110 E o ponteiro colando no 120 Olha a velocidade Olha a velocidade Onde ele vai Onde ele vai Olha a curva Olha a curva aqui Felipe Massa Olha a curva Felipe Massa Olha a velocidade Que ele vai Que loucura O cara acelerando hein E esse negócio aqui Esse baita Esse monte de furo Aqui em cima Sei lá qual é que é hein Vai bater Ih bateu Bateu Pode chamar a polícia Pode chamar o Samu Pode chamar o corpo de bombeiros Pode chamar aqui Pode chamar Pode chamar Ibama Chama alguém pra ajudar O cara tá batendo Que que é esse danão de bem Vou parar Eu vou parar Vai passar por cima Que que é isso aí Que impaciência é essa Que que é isso Que que é isso aí Que que é isso Quem é você Tiozão Seu feioso Fez cursão de feiura Deixou a beleza em casa Ô tiozão Não traz a beleza Pra andar de carro não Feioso Seu feioso Feiura Feioso Feiura Isso ali é o que Isso ali é o que Uma pimenta Que que é isso Pera aí Que negócio Negócio é isso aqui Que negócio é isso Você desenhar um ônibus ali Virado Virado de cabeça pra baixo Uma pimenta de cabeça pra baixo Não tô entendendo hein Não tô entendendo esse desenho Mas vamos seguir Mas tô gostando muito de viajar Tô achando muito perfeito o mod Na verdade não que eu tô já achando Ele tá mesmo Muito bem feito O painel tá perfeito Tudo funciona dentro do ônibus O volante tá virando perfeito A digibilidade A física dele Também tá muito boa Em geral O mod tá top né Tá top mesmo E bora fazer uma viagem com ele Vamos acelerar Vou acelerar aqui ó Já puxo aqui a curvinha Que é muito louco Aqui no grau ó Bora Bora viajar Deixa eu marcar no mapa aqui Nosso destino Claro Vamos para cá Aqui ó Vamos aqui Aí marcou Perfeito Agora é só pisar Vai cento e Cento e quarenta quilômetros Rapidinho Tamo lá hein Cento e quarenta quilômetros Aqui vamos colocar uns Cento e trinta Cento e quarenta Cento e cinquenta Cento e oitenta Cento e noventa Não é tanto assim Que não é a NASA né Não é foguete Pra andar tão ligeiro Mas cento e trinta vai hein Cento e quarenta vai também Eu acho que é cento e quarenta Ele também vai Tá lá no cento e trinta Ó Cheio de passageiro Olha só que motorista Super hiper mega Imprudente Eu tô com um monte de gente Tudo bem que as pessoas são feias né Tudo bem que é uma turma de feiosos Porém Eu não deveria andar na sua velocidade Porque Vai que eu bata né Que tragédia que eu iria causar Só que mesmo o pessoal sendo feio Tem que cuidar da vida das pessoas hein Tem que cuidar da vida das pessoas Eu tô aqui Prestes a causar uma tragédia Andando a cento e trinta Com um ônibus urbano Ele nem foi feito pra andar tão ligeiro né Não sei porque que eu tô acelerando tanto Errou Passei direto Passou direto Passou direto Ô louco Errou Vamos que vamos Vamos que vamos O GPS mandando eu voltar Como é que eu vou voltar GPS? Você tá loucão? Você tá doidão? Você tá viajando? Não tem como voltar não GPS Agora é só pra frente hein Só se eu fizer retorno lá na frente Não tem como voltar agora não hein Não é possível voltar agora GPS Vai continuar pisando aqui Eu continuo pisando muito Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos pisando muito Tem retorno por aqui Tem retorno? Não pode fazer retorno né Poderia voltar Poder Na verdade poder não pode Dá Dá pra voltar Pode Não pode Segura Bateu Nossa senhora É carga inflamável Não é não? Não é inflamável? Não é carga de explosão? Não não é não é Não sei quem tá transportando Nem não hein Mas não é inflamável? Não é inflamável sim ali ó Inflamável hein Isso aí o que que tá transportando é tiozão? Que negócio que você tá transportando aí? É perigoso essa carga do tiozão ali ó Olha só a imagens aéreas aqui ó Cadê as imagens aéreas? Pera aí cadê? Imagens aéreas aqui ó Olha só que imagem bonita Olha só que cena bonita Mas Curte demais o mod Se você quiser que eu faça mais uma viagem com ele Posta aqui nos comentários Eu acho que é mais um mod Muito bem feito aqui pro jogo Vocês podem ver que não tem nenhum problema em física Não tem nenhum problema em configuração Tá tudo ele Muito bem feito Muito bonito Só podia ter mais skins né Que só tem essa skin aqui da Aracaju Bem que podia ter outras skins também De outras cidades Porém não tem Pelo menos por enquanto não tem né Talvez em breve Alguém faça algumas skins aqui pra esse mod Com o nome de outras cidades Por enquanto não tem Por enquanto É só de Aracaju Então vamos aguardar né Talvez em breve Possua aí esse ônibus aqui Com o nome De outras cidades também Com a skin de outras cidades Eu vou estacionar aqui hein Melhor lugar pra estacionar o ônibus ó Dá licença Não tá vendo o manobragem não tiozão Você tá atrapalhando hein Tá atrapalhando a manobragem E é bom que tem todos os espelhos Que tem no ônibus original Olha só tem o espelho aqui obviamente Aí tem o espelho pro cara ver as pessoas E tem mais o espelho pra ver as pessoas lá do fundo ó E mais o espelho pra ver o outro lado Espelho tipo Não falta né Tem pra caramba Olha essa rodovia aqui é 110 hein Ô louco essa rodovia aqui Pro negócio render hein Andar 110 é que rende a viagem Mas vou finalizando esse vídeo por aqui Foi só mais pra estar mostrando Mais esse mod Muito legal aqui pra você Se você curtiu Avalie o vídeo que é muito importante Se você puder compartilhar o vídeo Dá uma grande ajuda mesmo E caso não forem inscritos no canal ainda Inscreva-se Pra estar recebendo os próximos vídeos Eu tô deixando aqui na descrição do vídeo Na segunda linha O mod de um ônibus De dois andares Muito da hora Aqui pro jogo Dá uma conferida nesse mod O link dele tá aqui na segunda linha Um busão de dois andares Muito top aqui pro jogo Confere aqui na segunda linha Da descrição que vale a pena Então é isso aí Não esqueça de entrar todo dia no canal Pra não perder nenhum vídeo São quatro vídeos por dia Ou mais né Às vezes tem cinco Mas a maioria dos dias São quatro vídeos novos Ou mais Então não esqueça Entre no canal todo dia Pra não perder nenhum vídeo Caso não for inscrito Inscreva-se também Pra estar recebendo Os próximos vídeos Então é isso aí Muito obrigado por assistir E tchau E tchau